E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! E olha que o dia só começou há 20 minutos, tá? E olha só o que já aconteceu. Luxury Gloves Mini, 1,44 ou 17. Ganhou uma luva de 370 dólares. O FPLSJC Fade Mini, 1 dólar, virou 2.233, uma Butterfly Fade. Inclusive, esse da Butterfly Fade foi mais surreal ainda, porque ele abriu, começou aqui, aqui estava nas caixas grátis e tal. Foi aqui que ele começou a abrir a caixa Fade, tá vendo? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 8, 48, vezes 1.1, 52, velho. 52 dólares e 80. Usando o cupom SONHO, fica mais barato ainda. Ganhou uma Butterfly Fade de 2.253, velho. Agora a gente vai depositar aqui na conta do inscrito e vamos tentar forrar, velho. Eu vou fazer o seguinte, ô carboneira. Vou colocar um pouquinho mais, velho. Você ganhou o sorteio de 100 dólares. Eu vou jogar no teu peitola 200. Vou começar a abrir as caixinhas. Se a gente ver que está azedando, nós abre caixa coverage e você não sai sem nada. É pelo conteúdo. Pagamento feito com sucesso. Irmão, será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo minuto e foda-se? Vamos ver se cai, velho. De 5 em 5. Fui eu que tirei a luva ali agora, Salão. Parabéns, meu lindo. Participa do sorteio diário, hein? Hoje é o sorteio de uma Falcon Marble Fade de 2.500 reais. Participa do sorteio lá. Sorteio diário todo dia, sorteio absurdo. Ai, podia pagar, né, mano? Podia pagar, né, mano? Eu tirei uma Huntsman Doppler. God. Eu vou abrir 10, mano. Salão, mês passado eu ganhei a Karambit Doppler. Hoje tirei a Butterfly Marble Fade. Caralho, tu é recorrente de profite insano então, my friend. Ah, mano, eu tô aceitando aqui na conta do inscrito essa daqui de 180 dólares. Eu já tô felizão, viu? Não precisa ser a Arid de 1.280. Pode ser essa daqui de 180 dólares. Eu já tô por felizasso. Só quero que venha a nuvinha pra ele, pra ele ficar feliz, mano. Acabei de tirar uma Ursus Marble Fade. Chama, papito. Parabéns. Mano, ele tirou duas em sequência. Como assim? Caralho, dinossauro TKS. Que porra é essa? Tu ganhou duas ou bugou? Não, bugou, 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 bugou. Bugou, bugou, bugou. Foi uma só. Ah, tá. Mas tá bom também. Mano, vamos aí. Não, não bugou não. Ele trocou. Ah, ele ganhou duas em sequência. Irmão, ele abriu... Irmão, ele abriu 10 caixas apenas. Aqui já era outra caixa. Ele abriu 10 caixas. Veio duas luvas. Uma delas ele trocou pela Buzzkill. E pra nós não vai sobrar nem uma luvazinha, não? Pra nós aqui, à toa. Todo mundo ganhando. Todo mundo rindo à toa. Mandando kkkkkk. E nós aqui, sem nada. Ah. Filha da porra. Saja coração. Vamos! Tá lá. Tá lá. Ganhamos, 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 ganhamos. Ah, Saulinho. Mas tu depositou 200 dons na conta dele. A luva vale 180. Ah, bom pra caralho. Do mesmo jeito. Tá bom pra caralho. Pra ele foi 100%. 9979. Nossa, ganhamos na bita. Se a gente tivesse pego um 9989. Tinha sido essa daqui, velho. Ou essa. Mas tá bom. Aí, ó. Tá lá, ó. Ó, essa luva Badlands não tá disponível. A gente até gosta que ela não tá disponível. Porque a gente pode escolher outra skin em questão. É até melhor. Ah, tem uma vítima. Tu não ficou sabendo, não? Tu não ficou sabendo, não? Que quem entrar aqui morre? Esqueceram de te contar? Ó, guys. O Carboneira pediu pra gente a Ursus Stained. Vamos fazer a boa pra ele aqui. Pedir a skin que ele está querendo. Agora, ainda tem 40 dólares. Posso ser sincero? O que dá pra nós fazer? Nós esquipa aqui uns 10 reds na caixa Zimove Mini. A toa. E já vai direto em duas caixas covert. Acabou, irmão. Já saiu bem pra caralho. É isso. Acabou. Coisa linda. É. Podia ter saído melhor, né? Foi meio meme. Mas tá bom. Tá bom, irmão. Ih, já chegou a faquinha dele? Ih, já tá no inventário. Tanto a faca quanto a K. A faca tem um name tag em chinês. Eu gosto. Deixe de lado os sonhos juvenis. E adquira os costumes da vida. Paulo, eu tô em choque, mano. Acho que tô sonhando. Sou o cara que ganhou a Butterfly. Parabéns, velho. Tá sonhando, não. Faz o seguinte, irmão. Dá um bilisquinho. Não, melhor. Dá um petelequinho assim nas suas orelhas. De leve, de leve. Só pra ver se tá sonhando ou não. Mas não tá, não. Não tá, não. Profitaça aqui na conta dele, hein, clã. Mano, no final das contas até que deu bom. Pra ele foi 100% lucro. Perante ao valor que a gente depositou pra ele, sendo bem sincero, a gente não queria ganhar a Badlands. Por mais que eu tava falando, pô, a Badlands é legal. Mas tipo, a gente queria ganhar, né? Mas tipo, só dele ter ganhado a luva já foi foda. Foi um total de 1.092. 222 dólares. Ele saiu 22 dólares acima do valor depositado. Tá bom. Lembrando que pra ele foi free, saulão. Sim, sim, sim. Agora vamos ver essas skins que a gente ganhou pra ele lá dentro do jogo. Ó, primeiramente, essa AK Legion of Anubis que a gente ganhou pra ele. Sendo bem sincero, isso aqui vai virar pique, certeza. Porque ele já tem uma AK Patrocínios que é, pô, absurda. E a Ursus. Parabéns, meu lindos. Sgol.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. E, guys, outra parada importante. A faca que o menino ganhou, a fade, é tipo essa. Ele ganhou uma faca tipo essa. A gente não sabe quantos por cento fade vai vir, né? Ele ganhou essa faca na caixa de 1 dólar, irmão. Olha, profite na tela. Ai, pai. Ele ganhou uma faca tipo essa na caixa de 1 fucking dólar. É, louco. Parabéns aí, viu, meu lindo? Esquece. Sgol.net, cupom sonho.